Boa Essas deslizadinhas suaves Nossa, fica muito top Que delícia Na moral Quad feed Quad feed aqui não aparece no feed Ai, velho Tá da hora Fala galera, beleza? A Paula aqui E hoje eu vim trazer um vídeo de código mobile O pessoal tava pedindo bastante Pra trazer Como vocês estão vendo Saiu a nova atualização do modo De armeiro, o jogo tá parecendo bastante Com o código MW na criação de classes E etc, então Minha sniper tá mirando bem lenta agora Porque eu não tenho quase nada liberado pra ela Só pra deixar claro, eu tô jogando no emulador Oficial da GameLoop, contra outras pessoas Que também jogam no emulador Eu tenho que deixar isso bem claro no vídeo Porque eu não tenho celular que rode de código mobile Na verdade eu não tô com celular nenhum no momento O meu quebrou a tela quando eu caí de skate em cima dele E é, esse é o único jeito de eu conseguir gravar um vídeo de código mobile Porque vocês pedem bastante Não é todo mundo que tem um PC que rode Warzone e tudo mais Eu tô no level 9 Falta um level pra mim conseguir desbloquear a ranqueada E pra conseguir desbloquear também a playlist de Shipment 24-7 Então o que eu vou fazer é puxar um Search Destroy Pra ver se eu tenho um pouquinho mais de distância de cair contra players Contra mais players, né? Porque eu não entendo muito bem Mas até onde vocês falaram O COD Mobile te joga contra muito bot E eu meio que não sei diferenciar Porque eu não sou muito familiarizado com o COD Mobile Eu só tô gravando porque vocês pedem bastante Mas como falta só um level pra me liberar a ranqueada Eu vou jogar um Search Destroy Eu acho que eu vou procurar aleatório Assim, tem mais chance possível de me jogar contra a player E se tiver com muito bot Eu só vou cortar essa parte E jogar a ranqueada logo em seguida Eu queria liberar logo os attachments Pra ela mirar rápido Só que, pelo visto, demora bastante Pra upar a arma Meio que dá pra entender, né? Mas... Mas... Nossa, tá mirando muito lento, cara Que isso Ai, ai Mas com certeza Deve ser quase todos os bots Ou então todos os bots mesmo Agora eu já vou poder jogar a ranqueada Ou... Eu acho que eu vou testar a primeira playlist de Shipment Porque como precisa ter rank pra liberar ela Eu tentei jogar ela antes E falou que precisava ter rank 10 pra liberar Então provavelmente deve cair contra a player já Camuflagem daorinha aqui Tem que liberar o extra mags O laser Esse segundo retículo parece que é legal Pra sniper mirar mais rápido Tá faltando o laser e o cano O resto já tem Tem outros snipers aqui também Que eu não sei se libera só O pano de level Provavelmente é É Level 32 No último vídeo o pessoal gostou bastante É... Do jeito que eu gravei e tudo mais E... Ah, se vocês continuarem gostando Eu posso trazer Code Mobile com mais frequência E jogar um pouquinho mais off também Assim eu libero level, né Tá, eu vou puxar essa playlist de Shipment 24-7 Essa daqui é a Shipment do WW2, né Achou bem rápido até É, agora são players Pelo menos... É, são players Esse comecinho de partida fica muito lagado Então provavelmente eu vou dar uma cortada Eu não sei por que fica assim No começo de todo o mapa fica Bem lagadinho assim E aí depois dá uma parada Tá E eu já tô com laser na sniper Eu não tinha percebido Mas eu já tô com laser nela Só falta o cano mesmo Essa daqui é a melhor Shipment, cara No WW2 Nossa, eu joguei muito Naquela época era embaçado, mano Tá, esse Luciano Show é... Tá dando um zigue-zague cabuloso Boa Já tá melhorzinho de jogar até O cara chama todos os streaks Vou tentar abaixar um pouco o gráfico Porque tá travando pra caraca Ai, caramba Não sei por que tá assim Deve ser o emulador, né Agora tá um pouquinho mais fluido Talvez fosse isso mesmo Essa camuflagenzinha ficou bem top Game Man Não sei que modo é esse Mas aparentemente a bala é infinita Ah, que bom que eu tô jogando contra a player agora, né Pelo menos Só que esse shopper tá enchendo o saco Pelo visto deixaram parecido com o quad de MW Mas não colocaram a parada de poder trocar os perks No meio da partida, né Eu acho que é só colocar sangue frio Que já não pega mais esse helicóptero, então Como todos os cods que tem esse perk Boa Nossa, que drag Eu me perdi Que isso, véi Nossa, mano Esse barato é do IW, se não me engano Meu Deus, o maluco tá botando terror Pelo visto os killstreaks estão bem apelões Pelo que eu não posso mudar os meus ainda Não tenho um level suficiente pra isso Mas... Pô, matei bastante até já Só esse robô que vai ficar aí a partida inteira, né Pelo visto Porque não morre essa desgraça E eu não tenho classe pra derrubar ele Eu só... Eu só fiz essa classe Boa Nossa Essas deslizadinhas suaves Nossa, fica muito top, véi Que delícia, cara Na moral Ó, quad feed Quad feed aqui não aparece no feed Eu teria que ter uma classe com RPG, né Pra mim, atacar nesse negócio Eu não faço ideia dos tricks que tem nesse jogo Vou dizer a verdade Eu tinha que ter dado uma olhadinha maior Só que eu já tô jogando bastante tempo Só pra mim poder, o pad leve Fazer um vídeo um pouco mais decente Jogando contra players Calma aí É, um robô tem a vida muito alta, mano Como assim? Pô, eu tenho um Predator aqui De vez em atacar no robô Não é um retardado mesmo Tô com o Predator a partida inteira Era só ter atacado que já destruí Ai, ai, cara Como pode, mano Nossa, fica muito clean, véi Intimarker Eu percebi que tá dando mais Intimarker, Sniper Daqui a pouco o carinha vai chamar mais Streak, né Pelo visto Boa Tem um estilo que parece que não vai pegar Mas acaba pegando O negócio que eu percebi é que a sensibilidade De não tá com aquele delay tão monstruoso Igual era antes Não sei se mexeram nisso também Tá mais tranquilo de jogar Ainda tem um pouco de delay Mas não é tanto que nem tinha antes Como mexeram bastante Devem ter dado uma arrumada nisso Como ele vai? Deixa eu atacar esses Streakzinhos Eu sempre esqueço, cara De atacar É que eu não gosto de ficar controlando Esse Predator E não dá pra Controlar ele muito bem, né Ah, consegui destruir o Chopper Pelo menos Boa Ele tá usando uma Minigun Tem bastante Streak variado, né Nesse jogo Eu tô curtindo os tiros que eu tô conseguindo acertar Só de estar jogando sem aquele delayzão Já faz muita diferença É que é uma coisa que vocês assistindo Fica normal Só que pra mim Fica... Nossa Um milhão de vezes mais suave Ó E a partida tá infinita Eu já tô matando aqui Faz bastante tempo Ah tá Eu acho que apareceu ali Faltando 10 pra acabar Nossa, velho E lá vai ele chamando o robô de novo Só que já tá acabando É, acabou Mas no geral é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo de COD Mobile Eu vou tentar trazer mais, tá Jogar umas anqueadas também Essa parte já tava bem interessante Já muda bastante De jogar contra alguns players Não sei quantos tinham Mas... Tava da hora Tava da hora Eu não lembro como ver quantos que matou Mas... Nossa, velho Como assim eu não... Matei muito, cara Mas é isso Até a próxima Fiquem com Deus Tava da hora Tava da hora